Música Olá amigos do Youtube, tudo bem? Normalmente eu troco 20% da água, tá? Que eu tenho aqui no meu sistema, tá bom? Mas pessoal, seguinte, aconteceu que enquanto eu estava tirado os 20% E eu estava então enchendo a caixa com 200ml de água Que eu faço sempre, uma vez por semana Me chamaram, tá? Para me resolver um problema E eu acabei indo resolver o problema e esqueci que eu estava enchendo a caixa d'água Tá? E aí o que aconteceu? A caixa ficou aí, com um tempo, né? Dá uma olhadinha vocês aí, bem branquinha Ela ficou um bom tempo caindo água e transbordando A tal ponto que ela me trocou toda a água da caixa Tá? A água da caixa foi toda trocada, tá bom? E aí então, nesse período que ele trocou toda a água da caixa Trocou também a água dos decantadores Está tudo branquinho aqui Aqui eu quero mostrar para vocês também É... os meus decantadores A água aqui, tudo branquinha também Como vocês estão vendo aqui Dentro do meu sistema, tá? Então, o que aconteceu, pessoal? Ao trocar toda a água da caixa Aí, é... ficou... como vocês estão vendo aí, ó Branquinho, branquinho, branquinho Então, eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo porque... pela quantidade de cloro que estava na água Então, não afetou os peixes, tá? Eu resolvi fazer o vídeo depois de três dias Para mim ter certeza se não ia morrer algum peixe Ou ter algum problema com a caixa Então, pessoal, não teve, tá? Tá?